Fala galera, bem-vindos ao mundo, até que a gente volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Hearthstone, tá certo? Então dessa vez é o que a gente vai fazer mais uma partidinha com o meu deck aqui de Zoolock, tá certo? Não é nem de Zoolock, é Zool mesmo, né? Deckzinho de Zool, vamos nessa. Vamos procurar adversário e eu volto já. Vamos lá galera, encontramos aqui um garrote, um grito infernal. Rank tá bem baixo ainda, porque eu nem tinha jogado ainda, então vamos lá. Isso aqui eu vou pegar, vai que, né? Vamos deixar isso aqui na minha mão, tá bom, a minha mão nem se eu vejo boa. Primeiro turno, não faço nada, no segundo, Malabarista de Chamas, no segundo, no terceiro turno, Malabarista, mais Sargento Abusivo, se tudo der certo. E vamos nessa. Vamos lá. Tem uma moeda, eu posso sair logo de cara com Malabarista de Chamas? É uma possibilidade. Vamos ver o que ele vai fazer. Como ele não fez nada... Eu posso esperar ou não. Eu vou fazer, eu vou fazer pra não, pra não me arrepender depois, tá ligado? Porque às vezes eu vou me arrepender, velho. Então melhor eu fazer... Deixa o Lacan na mente, se ele tiver aquela arma, aquele machado, ele vai matar, já. Aí eu vou saber que ele tem a arma, tá ligado? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos nessa. Tá? Na medida certa. Chefe da gang. Vamos fazer isso aqui. Vamos limpar a mesa. Ele vai ganhar uma armadura só, vou ficar com minha criatura viva ainda. Vamos nessa. Atrasar o jogo dele também é bom. Não deixa ele ganhar armadura excelente. Vamos lá. Próximo turno, chefe da gang. Lógico, né? Turno 3, pá. Vai ganhar presença, porque ele morre, ele vai deixar um barra 1 pelo menos na mesa também. Enquanto isso, o meu gigante do mar aqui, eu vou poder fazer ele em turnos mais baixos. Você executou? Nossa, ele executou essa porra aqui, velho. Nossa, que merda, hein? Que merda, hein? Rapaz. Podia ter... Tem coisas melhores pra você executar, isso te garanto, velho. Espero mesmo. Agora eu fiquei em dúvida. Agora eu vou ficar em dúvida, porque eu posso fazer isso aqui. Né? Ter mais presença em campo. Provocar aqui pra atrapalhar ele. Tem o meu malabarista que vai preocupar ele pra caralho, ele vai ficar com medo disso aqui. Ainda mais depois que eu colocar o meu diabético aqui, velho. Tá? Tá bom. Vamos nessa. Dois. Cinco, né? Eu não consigo matar ele. Mas, vamos lá. Agora eu consigo. E bora matar ele aqui. Não vamos ficar aguardando, nada não. Vamos matar já. Limpar a mesa. Tem o diabrete aqui. O que ele vai fazer? Executar ele não pode. Ele pode bater na sua arma. Não sei se é uma boa coisa. Próximo turno, eu vou fazer esse malucão aqui. Tá bom. Não vou bater nesse cara agora, não. Agora eu não vou bater nele. Aqui é foda, né? Eu tenho que escolher entre... Entre dar a facada e deixar esse cara no barrão. Acho que aqui é melhor fazer isso. Nesse caso, a gente bate aqui. Tirar a armadura dele. Vamos nessa. Vamos ver. Ele não consegue matar aqui. Ele consegue matar aqui, mas se ele matar aqui, eu consigo matar aqui. Então, tá de boa. Minha lâmina tá com sede. Tá bom, velho. Essa aí. Minha lâmina tá com sede aí, velho. Na boa. Tá boa mesmo. Vamos nessa. O que ele vai fazer? A armadura? Não, levantou o escudo. Beleza. Tinha que ter feito isso antes, né, velho? Tu tinha que ter feito isso aí antes, rapaz. Eu não vou iolo. Eu poderia fazer o quê? Colocar isso aqui. Apesar que vale a pena. Vai, velho. Vale a pena, porque esse malucão aqui vai crescer. Tá ligado? Vou bater aqui? Não, não vou bater aqui. Deixa ele trocar e eu vou na cara dele. Deixa ele trocar. Se ele quiser, ele troca aqui. Tá de boa pra mim. Ele troca aqui também, mas eu mato o bicho dele. Matou o meu Bran. Tá ok. Não é tão ruim. Porque eu vou trocar esse bicho aqui agora. Ou esse aqui, aqui. Não é uma troca ruim de se fazer. Porque o bicho dele tá seis agora. A não ser que ele coloque um Provocado. Aí vai me fudar um pouco. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá bom. Ele colocou o... Também tenho, velho. Também tenho, mano. Também tenho, velho. Na moral. Tá. Vamos ver. Coloca esse maluco aqui. Tira! Tira isso daqui! Vamos comprar uma carta antes. Compensa fazer isso? Não compensa, né, velho? Bom... Vou trocar. Eu vou trocar aqui. Esse maluco aqui. Não tem humana suficiente. Vamos bater aqui. Vamos nessa. Eu tenho bastante coisa aqui em mesa já. E ele tem um só. Aqui ele troca. Eu trocaria. Tá bom. Ele vai executar esse. Executou. Não. O que é isso, velho? Por que ele fez aquilo, então? Porra. Não entendi. É o sangro por tu. Fazer isso. E tem três. Tem seis, né, velho? Então... Fora. Vamos matar esse barulho aqui mesmo. Vamos nessa. Tá. Comprar uma carta. Tá ok. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos ver. Limpem a mesa dele ali, porque eu não ia esperar que ele ficasse batendo os meus vestinhos e ganhando, tá ligado? Eu preferia eu limpar a mesa. E deixar ele jogar. Beleza. Vou, vai executar esse aqui. Executou. Não, levantou o escudo. Executou agora. Não. De boa. Você ouve o chamado dele. Isso aí tá de boa, velho. Na moral mesmo. Sua cura. Vamos comprar uma carta aqui. Compra ou vende. Poder esmagador. Outro poder esmagador. Outro malar aqui? Não sei. Não. Não. Vamos trocar aqui. Troca aqui. A troca dele não ser tão boa assim. Vamos lá. Tem o poder aqui esmagador. Se ele não matar os meus bichos aqui, rodou pra ele. Tá? Não se preocupe. O que é isso aí? Os exércitos de vento bravo. Tá bom. Tá bom. Só isso? Tá bom. Acabou, né, velho? Ele vai ganhar uma armadura. Mas já era. Esse zoo lock aqui é bem chatinho, velho. Tá bom. Beleza. Outro poder esmagador. Que delícia. Vamos ver aqui. Vamos nessa, galera. Vamos dar na cara dele aqui. Muito dano. O cara saiu e ficou bolado. Ele ficou bolado. Mas vamos ver a listagem aqui, galera. O cara ficou bolado, velho. Esse deck aqui deixa o bolado mesmo. Porque é muito dano, velho. Que você dá de uma vez. Ele conseguiu controlar a board no começo. Mas depois ele perdeu a mão, velho. Vamos lá. Zoo. Vamos lá. Ritual proibido. Essa carta aqui é bem legal, cara. Vocês viram lá o que ele fez, né? Poder esmagador. Aldeão possuído. Diabrete. Emissário. Sargento abusivo. Ambulante das trevas. Lobo. Malabarista de chamas. Malabarista de facas. Bran. Chefe da gangue. Conselheiro da vila sombria. Anão. Ferro negro. Defensor de argos. Gormok. Leroy. Jenkins. E gigante do mar, galera. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se é favorito. Se inscreve no canal, caso vocês não se inscreverem, tá, ok? Um grande abraço pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver aqui. De decks aqui. Diferentes, sei lá. No canal, tá certo? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui.